E fez uma surpresa Eu fiz a minha própria armadilha Ninguém faz casamento de surpresa Não cabe na lei Estudem pra falar, gente Pelo amor de Deus, é um assunto sério Eu não ia estar fazendo um papelão desse aqui Se não fosse verdade, pelo amor de Deus Todas as reprovações de todas as fotos Vou colocar mais umas aqui E aí eu fui deixando de ser eu Eu fui deixando dos meus amigos Eu fui deixando de fazer as coisas que eu gosto Do jeito que eu gosto De ir aos lugares, etc e tal Nada estava bom pra ele Eu não estava boa pra ele Eu era maravilhosa quando ele me conheceu De repente, ele começou a me botar dentro da bolha dele E na hora que eu menos percebi Ele já tinha feito minha cabeça Óbvio que eu amava Óbvio que eu fiquei ali envolvida Porque eu estava adoecida Até mesmo porque ele tá no papel dele E o ciúme continuava e tudo Agora você não precisa mais, você tá liberto Controlando tudo que eu falo Não gostei disso, não gostei daquilo Tô de olho nisso, tô de olho daquilo Com tudo que eu fazia nas minhas redes sociais Até mesmo porque ninguém podia saber quem é você, né? Você sempre gostou de manter a sua privacidade Porque você precisava esconder quem você é verbal e ao vivo Mas eu tenho muita coisa que eu não mostrei, tá gente? Tá só mais 10% aqui Bom, como você pode perceber 22 e 1 21 e 40 eu estava falando com você de dentro do avião Que eu cheguei 22 e 1 foi quando eu entrei no... No... O que... O que mostrar? Mostrei tudo o que tinha Todo o meu rastro É... Eu não me importo que você pergunte com nada Nunca me importei E... Uber Que tá escrito aí no sprint que eu te mandei E 23 e 32 foi quando eu saí Que foi quando o meu Mastercard passou Tá tudo aí Então é isso Não tem mais o que... Eu postava o meu oculista e eu marcava Eu postava o Vinicius Que era o meu câmera Que filmava pra mim E marcava ele E você também achava ruim Tinha ciúme da alma Controlava a alma Eu vou dar um outro exemplo de abuso Através do excesso de ciúme De desconfiança Porque como eles fazem muita merda Eles acham que todo mundo faz merda Eles não confiam em você Lógico Porque eles fazem muita merda E aí Vira uma psicopatia Uma doença Atrás de você Desconfiam de tudo que você faz Seu celular não pode acabar a bateria De jeito nenhum Você some por algum tempo Por algum momento Aconteceu alguma coisa Acabou a bateria Isso vira uma doença Eu grávida Peguei um voo Entrei num Uber Acabou minha bateria Durante este período Eu tive que mandar print de tudo De toda hora do Uber De todo meu caminho Isso era sempre, tá? Volto a falar As coisas que aconteciam comigo As piores coisas que aconteciam comigo É óbvio que eu não tenho uma conversa no WhatsApp Elas eram... E você não perguntou Você... É... Chegou E não foi isso que me incomodou Falou de você ter me perguntado Falou de você ter não perguntado Não ter perguntado De afirmado Você perguntou pra mim O que aconteceu Cheguei E... Chamei o Uber Do Uber pra cá Aconteceu isso Ah, mas Eu tô tentando falar com você E não consegui É... Tudo isso Agora são meia-noite Aí eu falei pra você Pela terceira vez Então Não sei Porque na verdade Depois de um tempo Eu dormi A última vez que eu vi Ele falou que Tava num lugar diferente Tinha feito um caminho diferente Que tinha tido uma guerra na favela E aí depois de eu te dar Todas essas justificativas Explicando tudo Com a maior paciência da vida Porque pra mim é muito difícil Fazer tudo isso Mas até então eu fiz Porque achei que você tava total No seu direito Você tava preocupado Apesar de eu ter certeza absoluta Que a sua preocupação Já tinha passado Por isso afinal Você tava falando comigo Se você tava falando comigo É porque eu tava bem, né Mas tudo bem Te dei todas as satisfações E fiquei Alimentando Todas as suas dúvidas Aí depois De eu ter falado tudo isso De você ter me perguntado Três vezes na vez Que você tava total No seu direito Você tava preocupado Apesar de eu ter certeza absoluta Que a sua preocupação Já tinha passado Por isso afinal Você tava falando comigo Se você tava falando comigo É porque eu tava bem, né Mas tudo bem Te dei todas as satisfações E fiquei Alimentando todas as suas dúvidas Aí depois De eu ter falado tudo isso De você ter me perguntado Três vezes a mesma coisa E de eu ter Usado todos os embasamentos Você me termina com a frase Você tem certeza Que foi isso que aconteceu Isso pra mim é inadmissível, Arthur Inadmissível Eu nunca te dei motivo Pra desconfiar de mim Eu estou te dando satisfação E tempo de tudo E minuto de tudo Pra você falar isso Se você não é capaz De pedir desculpa E eu sei que você não é Porque tá aí um dom Que você não tem Eu acho mesmo Que você Deve refletir muito bem Nas suas atitudes Porque a paciência Tem limite Já tem bem um tempo Que a minha tá se acabando Com essa sua dificuldade De reconhecer erro E não tente inverter as situações Porque você é bom nisso Você é bem esperto E fingir que era Sua preocupação Porque a preocupação Era na sua primeira Um dossiê da vida E eu não vou parar Enquanto ele tentar Me fazer passar por mentirosa E por louca Era muito simples, Arthur Era você ter parado De me manipular E de mentir pra mim E de me adoecer Com as suas mãos Não vai se calar Não mais Mentiras e com as suas manipulações No primeiro vídeo Que eu soltei a seu respeito Que eu não contava nada Sobre você Se ali Você tivesse me deixado embora Eu pedi Eu implorei Eu chorei Pelo amor de Deus Me deixa aí Me deixa ser feliz Se você tivesse Indo pro Brasil E você achou Que eu fosse ficar quieta Que eu fosse passar De louca e mentirosa Não Tem limite O adoecimento Que você fez Com a minha vida Eu só vou parar Quando você Me deixar doir E tivesse me deixado Ser feliz Ninguém precisava saber De tudo isso Mas não Você continuou E eu fiz isso Porque eu precisei Correr de você Eu precisei fugir Das suas manipulações Atuadas através De um príncipe E agora você tá atuando De fingir Porque você É uma pessoa pública Use-se de exemplo Do seu adoecimento Pra que outros Se tratem E que não façam isso Com outras mulheres Porque eu não vou parar Bater E aí depois Você faz o que? Me bate também A gente tava no último passo Foi por isso Que eu pedi socorro Porque o bater Como você encheu a boca Pra dizer Eu não batei Eu não bati Você bateria Ciente, equilibrada E olha onde eu caí Só que o próximo passo Depois de tanta mentira Depois de tanta manipulação Depois de tanta doideira Era eu bater em você Lógico Você tá me fazendo Passar por louca Por mentirosa Tá mentindo diariamente Tá me machucando Tá me ferindo Tá me destratando Eu vou te bater Eu vou representar A voz de outras mulheres Porque só eu sei O que eu passei Só eu sei O que vocês são capazes De fazer E eu não vou engolir Sabe qual é o próximo passo? Porque eu era uma pessoa Completamente ciente Com o sistema E aquele manipulador É um don Juan Eu recebi várias mensagens De funcionários De amigos Que percebiam coisas Que eu não percebia Eu vou colocar uma delas aqui Só uma De uma função De bateria Quando eu não aguentasse Mais as suas manipulações As suas mentiras O seu adoecimento Comigo O quanto você me feriu Emocionalmente E psicologicamente É óbvio que eu te bateria E depois que eu te batesse Você me bateria E aí Esse é o último passo Só que como as pessoas Estão falando Eu que sou uma mulher Branca Rica Loira Bonita E você fez isso? Quantas mulheres Que ficam presas Por não ter dinheiro Serem destratadas Serem maltratadas Não A gente não Muita coisa que eu não via Porque quando a gente Tá dentro da relação Adoecida A gente não vê A gente não quer ver O que a gente mais quer É acreditar Que aquilo tudo é mentira E que aquela pessoa Vai mudar A gente quer acreditar Óbvio A gente tá adoecida A gente Na área que a gente teve De uma cozinheira Que a gente teve De agora No balanço geral Da Record Vou te falar uma coisa Maíra Sabe quando foi Que eu fiquei muito triste Com o seu esposo Aquele dia Que ele fez você chorar Na minha frente Na frente da Dora Óbvio que ela autorizou A mensagem Assim como milhões De outras mensagens De milhões De outras pessoas Que eu também Tenho autorização Espero não usar Espero que isso acabe agora Eu espero mesmo Que isso acabe agora Falou que você não era capaz De traçar aquela dieta Pra ele Chamou aquilo De porcaria Foi aí que eu fiquei triste De ver a sua dedicação E ele falar aquilo contigo Eu não gosto não Eu sou mulher Não tenho Pra finalizar de uma maneira Muito leve Muito leve sim Porque eu sempre levei A vida de maneira leve E muitas coisas Eu fazia Eu dava conta sozinha Sem ter que contar Sem ter que jogar na cara Eu dava conta sozinha Pra poder mamar E não pegar pro peito E ia descando E eu tonta Aí eu tive que descer Pegar mais leite Ainda bem que tinha Porque tipo assim Que eles não Parece que ia morrer Sabe Só que nessa Eu já tava sozinha Aí eu vou Eu desco O meu corpo Não tava nem o Lucas Nem o Thiago Nem ninguém Então eu andava Correndo escada Sabe Correndo escada E meus pontos Começou a doer O meu corte Começou a minar Minar real Vou te mandar o vídeo Pra você ver Como você disse Que eu estourei Os meus pontos Porque eu não parava quieta Eu vou colocar aqui Um áudio Que eu mandei pra você Pra você nem dizer Que eu não sabia Narrando Como era um dia meu Jorrar Assim lá Jorrar Literalmente Pusada Esse tempo Amanhã Eu vou ter que Eu vou ter Outra sonografia Pra ver como tá E aí Eu comecei a fazer E não tinha opção Também Você não estava E eu te apoiava Eu te apoiava Pra você sair Pra você viajar Provavelmente Pra comer aquela coleção De mulheres Enquanto eu cuidava Do seu sonho E estourava os meus pontos E trabalhava Agora eu não tinha opção Só tinha eu E não tinha o que fazer Aí mamou Na mamadeira Finalmente E dormiu Só que dormiu E não pode ficar Na cama Porque chora Então eu tinha que ficar No meu corpo E fazia tudo Leve Rindo Com a esperança De você ser Tudo aquilo Que um dia Você disse que era E acreditando Então eu tinha que Ficar no meu corpo E eu Com os pontos Saindo líquido Louca Pra ir no banheiro Fazer xixi E ela não parava De chorar Mas eu quase chorando Junto Porque eu queria mijar E nada O chorar Porque ela No caso Que eu tô falando Que ela não parava De chorar Se eu deixasse Ela na cama Ela não parava De chorar E eu também Não queria deixar Eu não confiava E aí eu Segurando o xixi E o negócio Chorrando Enfim Consegui Pegar ela Num braço Só E fui pro banheiro Assim mesmo Não teve jeito Com o trem Jorrando Fazendo xixi Com a mão Me lavei E peguei Uma calcinha E um mod